Um projeto importante para o Magistério Público Estadual foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que estabelece uma remuneração mínima aos integrantes dessa carreira foi aprovada pelos deputados. Cumpre-se com toda a exigência de legalidade através de uma emenda na Constituição, traduzindo aqui também a vontade política do governador Carlos Moisés em estabelecer um piso mínimo de remuneração sobre a qual nenhum professor ACT efetivo ou aposentado ganhará em Santa Catarina menos que 5 mil reais. O deputado Fabiano Dalluz disse que tinha a ideia de pedir vista para analisar e melhorar o projeto, mas decidiu acompanhar o voto do relator. Tendo em vista esta necessidade de aprovação para que o projeto passe a vigorar ainda neste mês, é que nós não vamos pedir vista. Sei que é importante isso que o governo mandou, já é o início de um reconhecimento pela importância que a categoria dos professores tem para a formação de todas as profissões que hoje existem, mas que a gente precisa ainda melhorar e ser mais justo com esse projeto, precisa. Por isso que eu não vou pedir vista e vou acompanhar o parecer do deputado Zé Milton. José Milton Schaefer concluiu seu relatório falando que o texto será retroativo a fevereiro deste ano e destacou a importância da aprovação. Serão investidos 400 milhões de reais nesse projeto e será pago retroativamente o mês de fevereiro, juntamente com o mês de agosto, mês de setembro com o mês de março, até abril do ano que vem, pagando uma parcela para trás e uma do mês, para que o orçamento do Estado também vá suportando. Serão beneficiados 49 mil servidores. A CCJ também aprovou a proposta que isenta do pagamento de taxas de revalidação de diplomas os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade em Santa Catarina.